Ai, tá ligando. Coloquei. 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 Nossa, você ouviu só? Tati, eu segurei. A vó tá de dormir, anda cá. A vó vai dormir, anda cá. A vó, vai aí, não. Ó o pratão de comida. Muito obrigada. Não ligou ainda? 2h10, eu já vi já hoje. Calma, não vemos foco, houve um problema técnico no momento, mas daqui a pouco nós estamos de volta. Olha, ninguém liga pra ele. Tati, peraí. Tô todo o barato da televisão. Tati. 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 E aí você não vai colocar no YouTube não, hein? Claro que eu vou. Obrigado, meu amigo. Herb, seu computador tá falando... Seja bem-vindo. Você tá piscando, coitada, viu? De onde? De onde? Ai, Deus, o que ele fez? Tá fazendo a vitória ali. Ele fez assim, olha só. Não temos. Ele fez assim, olha só. Ele fez assim, olha só. Ele fez assim, olha só.